Ana, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com o outro, um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Luan, é você quem tem que ouvir É fácil pra você falar isso agora Eu sou um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Eu sou um barzinho na sexta, um motel no domingo Eu sou um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas não quer ouvir, me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí Luan, cê vai mudar?